Bom dia, apaixonado por plantas assim como eu. Hoje eu vou trazer cinco tipos de plantas de sol pleno. E já aproveitando aqui a oportunidade para desejar um feliz 2023 com muita saúde e muita paz em nossos corações. Bem, gente, essa planta é a chuva de prata. Ela tem essas flores cor-de-rosa, estilo cininho, que os polenizadores adoram essa planta. Eu acho que deve de ter mel nessa planta, porque só vive cheio de abelha, o beija-flor adora essa planta. E ela tem essas folhas assim prateada, que forma esse contraste, né? Assim como a planta, com as flores rosa, cor-de-rosa, e deixa essa planta belíssima. E ela dá essa explosão de flores a cada poda que a gente faz nela. Então, termina de florir, aí já vem com a poda na ponta dos galhos, com beliscões, gente. Você belisca só a ponta do galho, que aí a planta enche, entossera, e dá essa explosão de flores. Também é bom você usar um NPK, porque ela já está uma planta grande, né? Ela tem necessidade de nutrientes. E a segunda planta, eu trouxe a rosa do deserto, que também é uma planta belíssima. Eu tenho em várias cores de flores. No momento, eu estou com dificuldade, né? Aqui com muitas flores, porque está chovendo. E a rosa do deserto, ela perde muitas flores com as chuvas. Então, é uma planta que fica direto no sol e na chuva. Ela precisa de quatro horas de sol por dia, gente, para ela poder florir, além dos nutrientes que você tem que levar para ela também, como adubação química, né? Eu coloco um NPK também, que é para ela florir. E também as podas, porque o segredo para a planta viver florida, gente, são as podas, os nutrientes, local e água. Nenhuma planta sobrevive sem água. Então, como ela é uma rosa do deserto, muita gente pensa que ela não precisa de água. Que ela fica muito tempo sem ser regada. Mas não, gente. Quanto mais você rega a rosa do deserto, mais ela fica bonita, né? Mais ela fica forte. E você tem que fazer o substrato bem drenado para ela. Que é para ela poder receber água. Não faça substrato pesado, porque ela vai apodrecer se você regar com muita frequência e ficar na chuva. Para você cultivar na chuva e regar ela com muita frequência, para ela ficar forte, bonita, que água cresce e planta. Tem que fazer o substrato drenado. A terceira planta, gente, eu trouxe as vincas. Que elas são umas plantas, assim, bem simples. Essas flores. É bem baratinhas. São plantas que não dão, assim, trabalho nenhum. E é de baixa manutenção. Porque as vincas, você só precisa colocar, de vez em quando, um nutriente aí nas raízes dela. Depois que você planta, né? Que você coloca aquele substrato, que você prepara, com um pouco de drenagem para elas. Aí, depois é só você ficar mantendo elas assim, com podas. Cresceu muito, ficou muito esgalhada, muito feia. Vá para a poda radical. Senão, você fica só fazendo beliscões também na ponta do galho, que aí ela enche, tá? E fica todo o tempo, assim, florida. As vincas também gostam de água. E o local para elas é de sol também. Agora, gente, elas gostam também de ficar, assim, numa meia sombra quando estão nos vasos, né? Quando elas estão, assim, na natureza, elas são de boa. Elas podem ficar, assim, no chão, que não tem problema nenhum, né? Aí, quando elas estão no vaso, é bom você deixar, assim, meia sombra. Que aí, ela fica uma planta bem bonita, bem viçosa e bem florida. É só você manter, assim, nas podas, né? E colocar os nutrientes que, pronto, ela fica de boa. É uma planta mesmo que não dá trabalho, uma planta de vó. E essa planta, gente, ela é assim, ela tem de várias cores, muitas espécies de vincas, né? Antigamente, elas eram bem poucas, mas agora tem muitas variedades, né? Olha, gente, essa planta, ela dá sementes. São essas varges aí. Elas ficam cheias de sementes. E quando essas vargens ficam maduras, elas caem por elas mesmas. Aí, aonde elas caem, elas nascem. E fica cheio dessa planta. Ela é muito boa pra fazer a propagação, principalmente se estiver no chão. Agora, se estiver no vaso, você tem sempre que estar fazendo mudas. Você faça mudas, né? Pela semente, pelos galhos, né? E ela é de boa. Se você fizer pelos galhos, ela já fica grande, né? O galho que você colocar. Se você fizer assim, quando estiver chovendo, melhor ainda. Porque essa planta, ela é de boa, né? Pra pegar. Ela só precisa, na hora da propagação, de ficar na sombra e água. Ela gosta de água, tá, gente? Olha as cores dessa planta, gente. Tem uma variedade de cores. Uma mais bonita que a outra. Eu trouxe hoje essas três cores de flores pra vocês. Essa planta, eu acabei de fazer uma poda nela, né? E aí, agora que ela está nascendo de novo, por isso ela está com poucas flores e pequena. Mas já está vindo muitas flores e muitos galhos nela. Ela é de boa. E a quarta planta, gente, eu trouxe os coleus, né? Que também é uma planta que não dá trabalho. Uma planta de vó também. É uma planta antiga, né? É, tem muitas espécies dessa planta. É conhecida também como coração magoado. Coleus, coleus. Como você pronunciar, está certo. e ela dá essas cores assim incríveis. Tem cada cores de folhagem dessa planta. Eu gosto de todas, mas as que eu mais gosto mesmo, gente, são essas vermelhas. Eu adoro essas cores fortes assim do coleus. Porque ele deixa o jardim com uma cor incrível. E essa planta, gente, ela gosta de muita água. Ela necessita de muita água. Se você não regar essa planta nos dias de sol, ela já desidrata só com a quentura. E por isso que a gente perde muito as espécies. Então, é bom você estar sempre fazendo mudas pelo galho. E para você ter um coleus bem cheio, você faça podas com beliscões também na ponta do galho. Eu tenho vídeo aí no canal, vários vídeos, né, gente, que eu mostro como fazer podas por beliscões. Eu tenho vídeo de substrato de todas essas plantas que você pode estar lá acessando lá para você ter mais conhecimento porque num vídeo só mostrando cinco plantas não dá para a gente dar a ficha técnica toda da planta, né? se a gente fala algumas coisas mais importantes para a planta. É só você passar lá e assistir os vídeos. Olha, essa aqui, gente, ela é daquela vermelha. É uma planta assim que quanto mais sol pegar, mais colorida fica. Agora, no vaso é meia sombra. E a quinta e última planta eu trouxe os crótons. Bem, gente, eu trouxe aqui esse cróton parafuso que ele é colorido, ele é de várias cores, né? Eles também dão flores, mas as flores não são ornamentais. O que são bonitas mesmo são as folhagens dessas plantas aqui, gente. Então, os crótons também, eles necessitam de muita água e eles estando plantando em vasos, plantados assim em vasos, gente, eu cultivo assim em meia sombra um sol que não vá queimar as folhas, que não vá desidratar o substrato deles, tá? Então, eu faço forração no substrato que aí deixa o cróton sempre assim é molhado, né? Então, gente, tem de várias cores dessa folhagem, é uma mais bonita que a outra, esses aqui são os brasileirinhos, né? Que também não deixa de ser uma folhagem muito bonita. Então, gente, se vocês gostarem desse vídeo, vocês deixem aí o seu joinha, um comentário dizendo pra mim o que você achou, que folhagem você gostou mais dessas que eu mostrei aí pra vocês, que plantas, que a maioria são todas de flores, um grande abraço no coração de vocês, que 2023 venha a ser melhor do que 2022 e que a gente consiga ser muito feliz e que tenha muita luz em nossos caminhos. Um grande abraço e fiquem com...